Olá João Pessoa, olá Paraíba! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Cidade Esporte aqui na TV Cidade João Pessoa. Hoje um programa diferente, vamos bater bola sobre Fortaleza e Botafogo a preparação do time do Botafogo que está em Fortaleza para enfrentar o Leão do PC. Você vai ficar por dentro das entrevistas, da opinião de Max Oliveira, eu também vou dar o meu pitaco, hein? E também fica ligado, hein? Torcedor do Botafogo, 56% da torcida do Belo que participou da nossa enquete exige mudança. Tem uma posição aí que a galera quer que mude. Qual será? Você vai saber. Fica ligado, fica ligada aqui no Cidade Esporte. Olá, tudo bem? Estamos juntos aqui em mais um Cidade Esporte. Eu e Max Oliveira vamos trocar figurinhas, bater bola sobre Fortaleza e Botafogo, hein Max? Tranquilão? Tranquilão, prazer mais uma vez, Tiago. Prazer ter mais uma vez a companhia de quem curte esporte aqui na TV Cidade. E claro, né? Esquentando o clima pra um jogão de bola, Botafogo e Fortaleza, Fortaleza e Botafogo. Muita coisa vai acontecer nessa partida, mas eu já vou logo arriscando, viu, Tiago? Jogo sem favoritismo. Do lado de lá, muita crise no Fortaleza. Botafogo é uma equipe arrumadinha, mas é claro que também tem suas carências, mas confio no bom resultado pro Botafogo. É, o Botafogo que já se encontra na terra de Irassema, está na cidade de Fortaleza. Agora uma polêmica, Max Oliveira, envolveu esse jogo, né? É que o Fortaleza foi punido pelo TJD, o Tribunal de Justiça do Ceará. E foi punido com nada mais, nada menos do que 30 dias de suspensão do calendário do futebol nacional. Ainda foi aplicada uma multa de 37 mil reais e ainda perdeu dois mandos de campo. Mas as coisas mudam rapidamente aqui no cenário futebolístico do Brasil. Vai ter jogo, o Fortaleza está com efeito suspensivo e a torcida do Botafogo pode ficar tranquila. O Belo vai jogar sexta-feira, seta da noite, lá no PV. No PV. Vai ser no PV. Exatamente. Quem comprou o seu ingresso, já adquiriu aí sua passagem, está garantindo o jogo. E cá pra nós, viu Tiago? Na minha opinião, uma punição muito dura pro Fortaleza. A gente já viu muita coisa ruim acontecendo em campo de futebol, estádio de futebol. A punição com o Fortaleza foi referente à invasão de torcedores. É claro que é um tipo de situação que a gente tem realmente que cobrar punições, mas excluiu a equipe de uma competição. Como o Fortaleza foi excluído, eu acho que foi um pouco de exagero. Já vimos coisas piores. Claro que a gente tem que se pautar pela situação comum de jogo. Mas o bacana é que a bola vai rolar e a questão já foi revertida. Pois é, Max Oliveira. O Botafogo não tem nada a ver com isso. Passou a semana treinando, se preparando. Inclusive, o último treino aqui na capital foi lá na Vila Olímpica, no bairro dos Estados. E o Botafogo vai com tudo pra cima do Leão. Uma das coisas que o Botafogo está atrás é cada vez mais procurar afinar esses novos contratados. Dico, Patrick Mota, o Magno, que inclusive viajou com a delegação. O Alisson. O Alisson, Cleiton, que também viajou com a delegação. O Botafogo quer afinar junto com os outros jogadores do time. Ou seja, ganhar um pouco mais de entrosamento, né, Max Oliveira? Exatamente. Muito importante, né? Cada dia o time vai adquirindo mais entrosamento, né? É uma condição natural. O bom é que são jogadores que, tecnicamente, são bons jogadores. Esse processo vai ser encurtado, na minha opinião. E aí, já alguns jogadores pedindo passagem. O Patrick treinando muito bem. O Magno. Inclusive, a gente vê aí nas imagens, no bate-bola ali, aquele aquecimento, antes da bola rolar no treinamento também. Já ali fazendo essa movimentação, sendo a opção do técnico Itamachulha também. Pode pintar até surpresa nesse meio de campo do Botafogo. Itamachulha que sempre gosta de fazer alterações de última hora, né? É isso aí. O meio de campo do Botafogo que tem, hoje, atualmente, como seu principal responsável pelas armações, o jogador Marcinho, né? E o Marcinho fala justamente com a nossa reportagem sobre essa questão do entrosamento do Belo. Os jogadores novos chegando custam um pouco a entrosar, mas aos poucos a gente vai se entrosar para que eles consigam ajudar a gente e conseguirem nossas vitórias. É, você viu aí o Marcinho dando a sua opinião sobre a questão do entrosamento do Botafogo. O Marcinho que é um bom jogador, o Marcos Oliveira, mas este ano ele está ainda demorando a engrenar. É, ficou devendo principalmente na estreia do Botafogo contra a equipe do Cuiabá. E nada melhor do que esse jogo contra o Fortaleza. Um jogo em um cenário do Fortaleza pressionado, tendo que propor o jogo. Fazer aquela pressão sobre o Botafogo. O Marcinho, aquele jogador, é que pode buscar o contra-ataque, quebrar as linhas defensivas. Ele tem um arranque muito bom, o drible é muito bom também. E acho que é uma partida importante para ele buscar essa recuperação do seu futebol. Inclusive, ele fala também, espera muita dificuldade nesse jogo contra o Fortaleza, mas acredita que o Botafogo pode trazer um bom resultado. É um jogo totalmente difícil jogar lá contra o Fortaleza no campo dele. Ele é uma equipe de muita qualidade, uns candidatos a subir, mas a gente já está ciente disso. Vamos trabalhar para que a gente possa fazer um bom jogo. Marcinho aí frisando dessa dificuldade, é de se esperar. Muito difícil o jogo contra o Fortaleza. Sempre foi um adversário tradicional, mas uma questão também que anda pegando. O Botafogo viajou de ônibus para Fortaleza, cerca aí de 700 quilômetros. A CBF não dispõe de passagem aérea para esse trajeto. Por isso que o Botafogo foi de ônibus. Quem banca a viagem é a CBF. Max Oliveira, será que não é muita quilometragem? Os jogadores não vão chegar cansados? Ou você acredita que não? Afinal de contas, o Botafogo viajou num baita de um busão, hein? Olha, o ônibus de um conforto realmente impressionante. Mas eu acredito que é ruim, viu, Tiago? Acho que o desgaste acontece sim. Você passar oito, nove horas num ônibus, de fato, é complicado. O jogador chega ali um pouco desgastado. Mas o Botafogo que ainda faz treino coletivo, pelo menos aquele último treino no CT do Ceará, para poder encaixar ali os últimos detalhes da equipe, para poder entrar em campo. Mas acredito que é complicado você fazer uma viagem tão longa de ônibus, né? Falando em Fortaleza, o jogo vai acontecer contra o Fortaleza. Botafogo e Fortaleza. Fortaleza e Botafogo é o Leão contra o Belo. Vai acontecer no Presidente Vargas, às sete da noite, lá em Fortaleza, capital do Ceará. Max, o Botafogo empatou com o Cuiabá no primeiro jogo. O time do Fortaleza foi derrotado pelo Remo. Enfim, o Fortaleza jogou fora de casa, o Botafogo jogou em casa. Os dois times não venceram. Obriga quem a ganhar esse jogo, Max? Olha, pela camisa, pelo peso das duas camisas, obriga as duas equipes. Mas é claro que o Fortaleza, nesse cenário de crise, de instabilidade, de transição do treinador, a torcida com a paciência zero com a equipe, é claro que o Fortaleza entra muito mais pressionado, obriga a equipe a ir para cima do Botafogo a todo custo. O Botafogo vai jogar daquele jeito que ele está acostumado, gosta inclusive de jogar fora de casa. Jogando ali fechado, apostando nos contra-ataques. É uma equipe que joga de forma muito organizada. E acredito que para o Botafogo, claro, seria muito importante, é muito importante uma vitória. Mas acredito que se voltar lá de Fortaleza com um pontinho na bagagem, eu acho que está de bom tamanho. É isso aí, o Botafogo tem totais possibilidades de conseguir lá um empate ou até mesmo uma vitória. Evidentemente, a vitória seria o melhor resultado para o Belo, lá da Maravilha do Contorno. Não vamos ter apenas esse jogo, é claro. Teremos vários jogos pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Você confere aí na tela. Além de Fortaleza e Botafogo, esse jogo acontece na sexta-feira no Estado do Presidente Vargas, às sete da noite. Vamos ter no sábado o Macaé enfrentando o Bragantino, o Tupi jogando contra o Ipiranga, o Sampaio Correia do Maranhão enfrentando o CSA de Alagoas, é clássico do futebol nordestino. O Asa de Arapiraca pegando o Remo. Temos o São Bento de Sorocaba jogando contra a Tombense e o Botafogo de Ribeirão Preta enfrentando o Mogi Mirim. Já no Domingão, no Domingão de Futebol, o Salgueiro pega o Motoclube. Esse jogo vai acontecer no Salgueirão. O Joinville de Santa Catarina enfrenta o Voltaço Volta Redonda e o Cuiabá pega o Confiança de Sergipe. Então tá aí, torcedor. Você viu a tabela, os jogos que vamos ter na segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Max, não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. O grande destaque é o jogo do Botafogo contra o Fortaleza. Dois adversários ferrenhos já em termos de Série C. E não dá pra avaliar, de repente, um resultado que o Botafogo teve na estreia, que a gente classifica como resultado ruim na perspectiva de tabela. Mas a gente sabe que todo jogo é uma batalha, uma luta. E lá na frente a gente sabe que o próprio Cuiabá vai colocar dificuldade em outros adversários. Talvez por isso a gente pode, inclusive, classificar a estreia do Botafogo como um resultado normal, né? Vamos conferir como é que tá a tabela de classificação no grupo A da Série C. É o grupo do Botafogo. Solta na tela, produção. Bem, Max Oliveira, o CSA lidera com três pontos ganhos. Venceu na primeira rodada. O Confiança de Sergipe tem três pontos também. Ocupa a segunda posição. Ao lado do Sampaio Corrêa, que também venceu na estreia, tem três pontos. O Remo aparece na quarta posição com três pontos, mas, de acordo com os critérios de desempates, o Leão, lá do Pará, está na quarta posição. O Belo vem na quinta posição com um ponto. O Cuiabá também tem um ponto. Devido à quinta posição com o Botafogo, o Motoclube do Maranhão está em sétimo, não pontuou. O Salgueiro também não pontuou. Fortaleza também não tem pontuação. E o Asa tem zero ponto. Esses times estão zerados e aí vai, de acordo com a questão de saldo de gol, critérios de desempate, a tabela do Grupo A que está pegando fogo. É isso aí. Sorte, sucesso aos times da Paraíba na Série D e também na Série C. Que segunda-feira, no próximo programa, a gente possa trazer informações muito bacanas em termos de vitórias dos clubes paraibanos. Max Oliveira, falando em momento bacana, falando em vitória, em algo para cima. Hoje o Cidade Esporta está um pouquinho diferente, né? Estamos aqui na redação do Cidade Esporta, a TV Cidade João Pessoa, onde nós apresentamos, preparamos o programa para você, telespectador. E você participou em março com a gente. Lembra que eu joguei uma aqui, eu disse, ó, essa enquete tem que superar a enquete passada. Eram quatrocentas, né? Pouco mais de quatrocentas. Quatrocentas e vinte e sete pessoas participaram. Você lançou o desafio e nosso público abraçou, né? Abraçou. Tivemos mais de duas mil participações nessa enquete que queria saber de você. Qual o setor do Botafogo? O Botafogo mais precisa de ajustes ou reajustes, de mudanças. E mais de cinquenta e seis por cento votaram numa posição específica. Você arrisca qual é, Max Oliveira? Eu arrisco o ataque, viu, Tiago? Pelo menos eu arriscaria no ataque. Eu acho que você arriscou errado. Ih, rapaz. Solta na tela, produção, o resultado da nossa enquete, a enquete que lançamos no programa passado. Max Oliveira, você falou em ataque, mas a galera voltou o seguinte. Vamos começar de baixo para cima, Max? Vamos lá. 0,2 por cento dos votantes acharam que a lateral esquerda do Botafogo necessita de reforço. Goleiro, 4 por cento. 4 por cento das pessoas que votaram acham que o Michel Alves ali não está dando conta do recado. Porcentagem baixa, né? É bem baixa, né? Já para o ataque, que você falou que, na sua opinião, é onde o Botafogo talvez pudesse se reforçar melhor, apenas 6,5 por cento te surpreende esse momento. Surpreende, viu, muito surpreendente. Meio campo, que é muito criticado, né? Falta aquele jogador de camisa 10, aquele jogador de criatividade, mas 33,1 por cento acham que o Botafogo precisa de mudanças no meio de campo, Max Oliveira. Até porque o Botafogo, nesse pacote recente, trouxe muitos jogadores para esse setor, né? O Magno, o Patrick, o Cleiton, talvez por isso o torcedor já tenha descartado o meio de campo e tenha partido para qual outra posição, Diago? Sobra apenas uma posição. Lateral direita. 56,2 por cento das pessoas que votaram, das mais de duas mil pessoas, acharam que o Lito não dá conta do recado. Você está vendo aí na nossa tela os resultados no geral. E aí, Max Oliveira, Lito e Gustavo? A diretoria vai, de acordo com o torcedor que votou na nossa enquete, a diretoria vai ter que repensar aí um jogador para poder ocupar aquela posição. A galera não está satisfeita. Não está aí, de fato, muito surpreendente, viu, Tiago? E se não está satisfeito, a gente tem que respeitar, é claro, e muita gente participou, inclusive a gente agradece a participação do nosso público, mas qual a leitura que eu faço desse cenário, Tiago? Eu acho que o torcedor vê no ataque o Rafael Oliveira, a chegada do Dico, que é um bom jogador, mas vê que o Rafael Oliveira como suficiente para suprir as necessidades ofensivas de um time que, de fato, é um jogador incontestável. Mas se de repente, se o Rafael Oliveira não joga, está machucado, de repente está suspenso, vai sobrar para quem ali? Não dá para apostar no Varley, o Dico não é aquele jogador fazendo de gols, assim também como o Fernandinho. Por isso que eu penso que o ataque é a maior carência do Botafogo. Mas a lateral direita tem o Lito, tem o Gustavo, são dois jogadores que talvez não tenham, não seja nenhuma unanimidade, mas vem dando conta do recado, mas de fato surpreendente. Então é isso aí, no próximo programa a gente traz uma nova enquete para você, torcedor do futebol da Paraíba, participar. O Cidade Esporte de hoje vai ficando por aqui, agradeço mais uma vez a parceria, Max, um abraço e até a próxima. Um abraço, sorte para os times paraibanos, tomara que na próxima edição possamos aqui repercutir, comentar bons placares para os paraibanos. É isso aí, muito obrigado pela audiência, não esqueça, curta o nosso Facebook, está aparecendo aqui, o nosso Instagram também você está vendo aqui, acessa, curta, participe, interage com a gente e na próxima a gente se encontra aqui na TV Cidade com mais um Cidade Esporte. Tchau galera, um abraço!